Eu não posso te abraço a toda a galera dos paredões que toca Alex Ouro Os moralizados que botam pra descer, meu irmão Tá chegando mais uma música nova É a música do Pitbull Se é sucesso Nem xanga a banda já tá tocando Quem bota na lambada é nós Vou mandar um refrão Não preciso de cintar Vou mandar um refrão Em cruadão de uísque No modo Pitbull brabo Em cruadão de uísque Os cabelos dela vai Pitbull e reba Pitbull e reba Uh zorra Pitbull e reba Pitbull e reba Que pitbull esse aí menino Pitbull e reba Pitbull e reba Que pitbull esse Cléo Ela quer isso, ela quer isso Essa vai tocar nos paredões Mais um som com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredões Vou mandar um refrão Não preciso de citar Vou mandar um refrão Vou mandar Ei, pro Adão de Luiz Do mal do pitivo brabo E pro Adão de Whisky Agora sim, ó Os cabelos dela, vai Pitivo enraibado Pitivo enraibado Ela quer isso, menino Isso não é manda, não, menino Pitivo enraibado Pitivo enraibado Joga baixinho assim Rapaz Não pode pirraçar o pitivo não Se pirraçar é problema Fechei com o pitivo Ai, ai A galera dos paredões vai botar pra descer o pitivo Alex Ouro Agora prepara, prepara, prepara Que eu aprendi, ó Um, dois, três, vai Pitivo brabo Pitivo brabo Eu falei Sucesso Sucesso Inventa moda de base Inventa moda de base